Natanjinho O Xama que tá tendo, tá legalizado O Xama que tá tendo, tá legalizado O Xama que tá tendo, tá legalizado Natanjinho, Natanjinho Bota no balanço A Manúcio acertou Esse pé não ficou fora Natanjinho tá aqui meu filho Balançando Filhos musicais Papai branca, papai da Pandora Já não bate o papai na net Que aí mora Papai com a sua bolsa nova Balançando Natanjinho O Natanjinho tá com o bagote Dentro da mala Bota no forte Bota esses cara Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as frutas loucas Natanjinho O chão tá com o bagote Dentro da mala Bota no forte Bota nas gara Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as frutas loucas Na remolada Na remolada Tem doce Se preferir M&D Só busca Que nós Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as frutas loucas Na remolada Na remolada Bota em doce Se preferir M&D Vídeos musicais Tá te dando prazer O Natanjinho Show Que vai te satisfazer Essa banda tá diferente O Natanjinho O Natanjinho Com show novo Voltando com tudo atualizado Vídeos musicais Tá aí